Olá, tudo bem? Eu sou o Lindomar e hoje eu vou te ensinar como você fazer um gabarito bem simples mesmo para você colocar na sua motosserra para ter a tábua, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar três porcas e emendar uma na outra. Coloco elas no... você coloca as três porcas, parafuso, depois solda, no caso eu soldei e depois passei na lixadeira. Bom, essas porcas é a mesma que vai aqui na motosserra e o parafuso é uma barra que eu comprei também da mesma. Comprei as porcas igual a uma barra, uma barra. Eu vou cortar esses pedacinhos aqui, ó. Eu nem filmei fazendo, porque é tão simples que qualquer um pode fazer, ó. As três porcas estão emendadas, certo? No caso aqui você pode colocar uma arruela ou não. Dá para você ter a tábua de qualquer grossura. Você pode regular a grossura que você quiser. Vou pegar esse parafuso aqui, ó. Vendo? Vou colocar aqui. Porque como as porcas estão emendadas, ó. Então dá para você colocar outro parafuso tranquilo aqui em cima. Vendo, ó. Ficando assim, maior e dando mais possibilidade. Deixa eu pegar aqui o... A porquinha. Aliás, a arruela. Aqui você pode dar uma apertadinha para poder ele ficar firminho, certo? Vou montar aqui para você ver como é simples demais. Tá vendo? Agora, pega esse outro aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá certo? Ok. Agora... Vou colocar uma arruela aqui. Com essa aqui você pode apertar o quanto quiser, tá? Para ficar bem justo. Ó, pega esse ferro aqui, ó. Pegue um ferro aqui, ó. Furei. Deixa eu mostrar direito aqui. Furei aqui. A medida. A verdade é que eu até tenho uma broca aqui mais grossa do que é necessário. Ficou um pouco folgado. Mas não tem problema. Leva. Porca. E eu tenho que te explico. A gente te mostra. Olha que tranquilidade. Que beleza. Agora é só apertar ele aqui, fixar, afirmar, apertar aqui, apertar ali. Tá vendo? Aí aqui. Tá vendo? Agora aqui, ó. E assim você tirar a tabla da grossura que você quiser. Usando esse... 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 Como guia. Isso aqui, ó. Tá bom? Aqui você regula. Aqui. Tá vendo? Você regula aqui. Pra que ela fique toda na grossurinha só. Pra que as suas tábuas ou prancha saia tudo igual. Tá vendo? Regula ela aqui. Aperta pra lá ou pra cá. Aqui no parafuso, por exemplo, por fora. Aqui também você aperta bem. O daqui e o daqui. E... Pronto. Agora é só você tirar suas tábuas. Ó. Que tranquilidade. Você só tem que caprichar um pouquinho. Pra que essa peça trabalhe sempre cortado. Sem forçar e ao mesmo tempo sem... Sem fazer movimento assim. Entendeu? Pra trabalhar sempre retinho. Então você vai tirar sempre tábuas da mesma grossura. E... Muito boas. Bem retinhas. Tá bom? Então essa é a dica de hoje. Se você gostou, não deixe de compartilhar. Tá bom? Deixa o joinha. E até nos próximos. Se Deus quiser.